Não há mais bela Não há mais bela que a natureza Não há amor forte como o amor de Deus Tudo Ele fez para o homem e criou Por tudo isso eu te agradeço, ó meu bom Deus Sou eu, sou eu, sou eu, ó Deus Quem precisa sempre orar Sou eu, sou eu, sou eu, ó Deus Quem precisa sempre orar Não é meu pai nem minha mãe, mas sou eu, ó Deus Quem precisa sempre orar Não é meu pai nem minha mãe, mas sou eu, ó Deus Quem precisa sempre orar Sou eu, sou eu, sou eu, ó Deus Quem precisa sempre orar Sou eu, sou eu, sou eu, ó Deus, quem precisa sempre orar Não é o pastor oficial, mas sou eu, ó Deus, quem precisa sempre orar Não é o pastor oficial, mas sou eu, ó Deus, quem precisa sempre orar Sou eu, sou eu, sou eu, ó Deus, quem precisa sempre orar Sou eu, sou eu, sou eu, ó Deus, quem precisa sempre orar Quem precisa sempre orar Quem precisa sempre orar Quem precisa sempre orar O que é isso?